Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. I'm a rainbow too, but to the rescue, here I am, want you to know that if you can, here I stand, to the rescue, here I am, want you to know God. AJ, release the best, G4 e Scooby-Doo. I'm a rainbow too, here I am, want you to know God. I'm a rainbow too, here I am, want you to know God. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Ej. Luis DeBest. D4 Scooby-Doo. Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. B.J. Luiz The Best O Fera do Som Automotivo 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 B.J. Luiz The Best O Fera do Som Automotivo 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 Galera do Som Automotivo O seu canal de música no Youtube B.J. Luiz The Best O Fera do Som Automotivo 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 O Fera do Som Automotivo